Mano, é sério, eu fico pensando o quanto que os meus vizinhos me odeiam Porque, meu Deus do céu, bro Tipo, é de noite agora e eu fico fazendo o que? Deu errado agora Hey, bro, eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Tô bem E pra você que não é inscrito aqui no meu canal Vou tirar o boné, vou botar ele pro lado assim pra falar Vai aí no botão vermelho, se inscreve no canal Pra gente bater 4 milhões de inscritos, bro 4 milhões E vamos fazer o seguinte, pra você que não deixou o like ainda E você que não se inscreveu no canal, eu desafio, bro Você fazer isso com o nariz Se você estiver assistindo o vídeo agora pelo seu celular Pega seu celular, deixa o like pelo nariz e tenta se inscrever pelo nariz Só que se você já foi inscrito no canal Só tenta deixar o like com o nariz e comenta aí Eu consegui, que eu vou tá dando coração pra vocês Eu vou tá respondendo vocês, bro Vocês sabem que eu e os irmãos Barry A gente já tá marcando o encontro do Vini e da Maria Há muito tempo E sim, esse encontro vai rolar, bro Nossa João, mas vocês tão falando que vai rolar muito tempo Gente, pra quem não sabe Esses tempos atrás eu gravei a série da VTube Os Berts fazem muitos shows Então a gente meio que não bate, entendeu A nossa agenda não bate pra gente se encontrar e fazer o encontro dos dois Mas aí tava muito difícil Quando dava pra mim eles tinham show Aí quando deu pra eles eu tive que ficar na gravação da série da VTube Eu fiquei 15 dias lá em Minas Gerais gravando E aí acabou que foi isso, né Acabou que não dando e a gente meio que, sei lá Cancelou a ideia, não sei o que, não sei o que Só que a gente falou, mano, vamos marcar? Vamos marcar Só que tem dois vídeos no canal dos Berts Do Vini com outras meninas, entendeu? Tem um vídeo bem antigo que chama Flagrei meu irmãozinho com a namorada Ai meu Deus do céu, nossa missão Será que vai ter beijo? E tem outro vídeo também que é eles flagrando o Vini com uma menina na escola Só que esse do flagra com a menina na escola É bem rapidinho, então a Maria nem ia ficar com ciúmes nem nada Só que a gente vai fazer a Maria reagir ao outro vídeo E vou tentar ficar pesando na dela, pesando na dela Só pra ela ficar brava E é para haters, bro, então vamos lá agora com a senhorita Maria Pra ela fazer os reacts do vídeo aqui com vocês Todo mundo se assustou? Quem tinha feito a sua boca, Maria? Eu bebi corante Oxi, que? Vem cá, Maria, deixa eu olhar essa boca Eu tava sem nada pra fazer, né Aí eu peguei o corante e bebi um pouco Cadê? Mostra a língua Não, calma, eu não tô entendendo mais nada Eu tô sem nada pra fazer Só pra ver, deixa eu ver sua língua Mostra tudo Ah, tá mais ou menos É que eu já comi mais ou menos Mas por que você quis comer corante, Maria? Porque eu tava sem nada pra fazer Tem demência? A pessoa tá sem nada pra fazer Ela vai estudar? Não Ela vai comer, vai brincar, vai jogar alguma coisa Não, o que ela faz? Ó, como tava? Come corante Meu Deus Gente, olha como tava a boca da Maria Da Maria Ô, Maria Anderson, bro Deixa eu falar com você uma coisa Já percebeu o que sempre você tá comendo? Tá até corante você come Ó isso aqui, gente, o tanto de linguiça Pra quem? Pra Maria comer na madrugada aí, ó Trinta quilos de linguiça pra Maria Maria, vou te chamar pra gente fazer um vídeo agora Vai ser um vídeo de react, fechou? Hum, tudo bom Então vamos logo, bro Maria, estamos aqui Você tem noção do que você vai reagir? Deixa eu pegar meu microfone aqui Não Você tem medo do que pode ser esse react? Não Tem certeza? Tem O que que tem essa moto? Olha Parece um cabrito, velho Eu gosto de ouvir aquele som Né? Olha, pô Eu falei pro menino Parece um cabrito Maria, a gente vai pra uma sequência de perguntas aqui rápida Vai ser um bate e volta com você, fechou? Maria, você é uma pessoa ciumenta? Sabia que não Nada? Nada ciumenta? Vem mais pra cá Tá nem focando em você, ó Pergunta pra Gabi que eu falo muito com ela Porque é sua amiga? É Você não tem ciúmes? De nada? De nada? Nada Gente, que pessoa evoluída Eu também não tenho ciúmes de nada Tipo, só de tudo mesmo Como você disse que não tem ciúmes Hoje a gente vai testar um pouco os seus ciúmes, tá bom? Tá bom Mano, a bateria acabou aqui A Maria tá com umas manias doidas de dança Faz aí, Maria, que você tá fazendo, vai Não, faz Do nada Não é a primeira vez É sério Do nada eu tô olhando pra Maria Ela começa assim com a mão assim Não, vai, Maria Não, só tenta você antes de você fazer Vai, que a gente põe o vídeo depois, vai Vai, Maria, rapidinho Vai Finge que eu vou virar a telinha pra cá Pra você não se ver Não, eu quero me ver, lógico Então vai Chega, eu tô com vergonha agora Que que é isso? Mari, isso é coisa de doido pra mim, Maria Para Vamos pro vídeo Voltando às perguntas Maria, faz quanto tempo que você não fala com o Willen? Oi, Turos Eu não tô mais falando muito com ele Calma, ó Vocês estavam se falando, certo? Aí a gente marcou pra vocês se encontrar Não se encontraram Aí vocês falavam um pouquinho Mas nada Nunca mais falaram Você disse que é uma pessoa que não sente ciúmes Mas a gente sabe porque não de você Porque você é uma pessoa fechada Uma pessoa que não fala nada Que fica quieta Tudo aqui, ó Gótica selvagem Só que o Vini é mais descarado E o Vini já falou em vários vídeos Que gostava de você Que não sei o que Não sei o que lá Eu já fui na casa dos Bert Já fiz vídeo com o Vini E ele falava várias coisas disso A Maria falou Caguei Então hoje a gente vai testar os seus ciúmes aqui Tá ok? Vamos testar os seus ciúmes É mais pra barulho da risada do que... A gente vai testar os seus ciúmes Maria, Maria A gente vai reagir ao vídeo do... Eles pequenos já... Não, faz tempo Ó, faz um ano já Entendeu esse vídeo Ano passado Eu tinha ciúmes ainda O quê? Ano passado você era ciúmenta? Mas ano passado você nem conhecia ele Mas eu era ciúmenta Mas não com ele? Não Tipo, assim da vida Então se esse vídeo talvez fosse ano passado Você acha que você teria ciúmes do Vini? Se eu gostasse dele sim Então você tá falando que não gosta? Maria! Como a gente vê aqui que a Maria é uma pessoa evoluída Uma pessoa que sentia ciúmes ano passado E esse ano ela não sente mais A gente vai fazer o teste aqui agora Se você e o Vini tivessem se vistos Claro que vocês não iam namorar Porque vocês são novos Só que vamos supor que vocês tivessem Muita amizade assim Ele ser o crush Você curte dela Tal Você curte dela não, né? Você curte dele E você visse um vídeo desse Ele com outra menina Não sei o quê Você teria ciúmes? Não Maria! Sua boca azul não me engana Sua boca azul Sua boca azul não me engana, Maria Vamos pro react aqui Então eu acho que a Maria não vai sentir ciúmes Ai, a gente tem cabelo ainda curto É, vamos ver Esse é o Fê, esse é o Fê Vamos ver Você sabe quem é, né? Eu sei quem é, mas eu gostei Eu sei que você gosta bem deles Sim Ô Bruno, olha aqui, Zé Pelo amor de Deus Eles estão flagrando os irmãozinhos dele com o drone Com o Vini O que o Babu tá fazendo? Ele tá de boca do cabelo Ele tá com duas Ele tá com duas Ele tá fazendo abdominal, Zé Quem vai pro encontro com a menina, Vini E fica fazendo abdominal? O Vini Meu Deus do céu Imagina quando a gente for fazer Tipo, a primeira vez que vocês forem se ver Que a gente vai todo mundo junto Todo mundo fazer alguma coisa Depois o Vini fica lá fazendo abdominal que nem um louco Mano Vamos continuar assistindo isso aqui Porque é sério Ele tá com duas meninas Não, ele tá com uma menina só fazendo abdominal Para, sério Ah, agora é Deus do céu Zé, não chega muito perto, senão eles vão perceber Tá, meu Deus do céu Lucas, você é muito bom no drone, Zé Como você consegue? Você é piloto, Lu? Você é o Paul Walker do drone? É verdade Eu não tinha parado a pensar A menina parece ter uns... Uns 14 Uns 14 anos E aqui faz tempo Ele tinha 10 Meu Deus do céu Sério Parece que a menina tinha uns 14 anos E ela é bem mais alta É tipo eu e a Maria assim, ó Fica de pé, Maria O Vini tá aqui A menina tá aqui, ó Sabe o que é engraçado? Que não dá pra saber O que eles estão conversando Porque parece que eles estão Um ao longe um do outro É porque acho que deve estar com vergonha também, né Um do outro Vamos ver aqui, vamos continuar Vocês estão vendo, né? Que não sou eu Vocês estão vendo que não sou eu Que tô zoando ela Não é nada Ela tá parada A gente tá assistindo o vídeo aqui Da Maria reagindo ao vídeo do Vini O que ela faz? Tu fala, Maria, você tem ciúmes? Não Maria, você tá com fome? Tô, porque a Maria tá com fome o dia inteiro Mas aqui, ó Tá dancinho Oi, tá subindo ali no negócio A Lizzy, tá muito alto É muito aleatório esse vídeo É muito aleatório, não é? Esse encontro Será que vai ter beijo? Será que vai ter beijo? Acho que não Muito novo, gente Eu quero ver, Bruno, filma aqui Ah, eles estão andando lá pela areia, de boa Ah, ela é da escola Tá muito aleatório Eu não tô entendendo Eles estão dando a maior volta Pelo... Pela... A menina vai no escorregador agora Vai se sujar toda Sabe o que tá acontecendo Ela tá escorregando, escorregou Ela escorregou Agora ele Ela escorregou Agora ele Não tem sentido Bem aleatório E a menina mais ainda Não, eu acho que ele é... A menina é menos aleatória Ele é mais Porque, tipo, ele tava fazendo abdominal Bem aleatório Aí depois foi naquele negócio Quadrado, aleatório Aí depois quem foi no escorregador Não foi ele Foi a menina O que foi aleatório Foi a menina nessa hora Eu acho que a Maria tá com ciúmes Por isso que ela tá colocando defeito no vídeo Vai, ó Vamos ver Mano, não dá O que ele vai fazer? Ele vai só descer É emoção O que eles tão fazendo? O que eles tão fazendo? Quase cai Você viu? Ele quase caiu Mas tudo bem Estão fazendo Me fala, me fala Estão andando Estão andando agora Acho que eles tão conversando E aí, gata? Estão andando Vamos ver o que tem mais Nós já estaria passando mal ali A gente tenta andar Será que vai dar Missão concluída Com sucesso pra ele Ou só pra nós? Ele tá entrando na casinha, Zé Vai entrar na casinha Privado, privado Não, tá Vamos parar pra pensar aqui E refletir Sobre esse react Sobre esse vídeo A minha intenção Nesse vídeo Era fazer a Maria Sentir um pouco de ciúmes Do Vini Porque querendo ou não Eles são curches Um do outro São amigos Eu queria fazer ela Sentir ciúmes Só que eu nunca tinha visto Esse vídeo E o vídeo não tem como Ela sentir tantos ciúmes Porque é meio aleatório Ele fazia na abdominal Como que a Maria vai sentir ciúmes Do Vini aqui? Maria, um teste rápido Com você Ano passado você era ciumenta, certo? Tinha demais Mas você era muito ciumenta? Muito, muito Tinha ciúmes de tudo Mexeu na sua comida Não, mexeu na sua comida Você tem ciúmes até hoje Beleza Mas é o seguinte Vamos fazer aqui Se fosse a Maria Do ano passado A Maria que tinha muitos ciúmes E você assistisse esse vídeo E aí? Você ia ter ciúmes? Eu ia ficar com um pouco de ciúmes Ah, ciumenta, bro Mas eu não ia ficar tanto Porque esse vídeo era antigo E eu nem conversava com ele Ah, entendi E se fosse tipo Há um mês atrás Porque há um mês atrás Vocês conversavam mais Hoje em dia Vocês nem se falam tanto, né? Olha só, Maria Falando escondido Bro, bro Tá, calma Então quer dizer que Esse mesmo vídeo Que você assistiu Se fosse você ano passado Eu ia ter ficado com ciúmes Pouco Ah, meu Ah, bro Nem parece que tem a boca toda azulada Olha, Maria evoluída Em um ano A menina que sentia ciúmes Não sente mais ciúmes de nada Agora a única coisa que ela faz Ao invés de sentir ciúmes é Ah, cara Isso é muito top Faz mais uma vez Não, para finalizar o vídeo aqui Só mais uma vez Não entendi Não entendi foi nada Então esse foi o vídeo A minha intenção Era deixar a Maria com ciúmes Ela falou que ficou de boa Né? Não ficou com ciúmes Porque não tem nem do que sentir ciúmes Eles só ficam andando Para lá e para cá No parquinho Mas ela disse que Se fosse ela no passado Onde ela sentia ciúmes Ela teria ficado com ciúmes Então o que eu acredito? Como a gente está no mês 6 ainda Faz 6 meses Que a Maria é uma pessoa evoluída Eu acho que você ainda tem Um pouco de ciúmes no fundo Só que a coisa que você Não quer falar É o seguinte Você não quer falar Que está com ciúmes aqui no vídeo? Não Porque eu sinto Um ciúmes no ar aqui Não Ó Os velhos fizeram um vídeo Flagrei meu irmãozinho Com uma menina na porta da escola Você assistiu esse vídeo? Assisti Para que será que você assistiu Né Maria? Porque eu assisto os vídeos Que saem no canal de todo mundo É Será que você não assistiu Só para ver o que tinha acontecido No vídeo? Não Eu acho que a Maria É ciumenta sim Gente Eu estou desconfiando aqui agora Acho que esse papo aí De era ciumenta só no passado É tudo mentira Ó É verdade É verdade que eu não sinto mais Maria Você está se assumindo Gente Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Manda um beijo Maria ciumenta Beijo Tá com ciúmes Olha Tá até brava Ela chegou no vídeo feliz Como ela está agora Tá não Deve estar até mandando mensagem Para o Vini Fala para os berços Afagar esse vídeo Que eu tenho ciúmes É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Depois da Maria Depois da Copé Para vocês no voo Nossa Quase que eu desbloquei a perna aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri